Um clube, um sonho. Essa foi a frase estampada no mosaico que a torcida do Fortaleza fez para esse jogo da volta contra o Corinthians na semifinais da Copa Sul-Americana. E o sonho do Leão do Psy para essa temporada é conquistar títulos. E em específico, conquistar a Sul-Americana. No jogo de ida, lá em Taquera, lá em São Paulo, eles conquistaram um empate. No jogo da volta, no Castelão, eles sobraram em campo. A organização do ótimo Fortaleza superou a desorganização do perdido Corinthians. O Fortaleza controlou o jogo e para dizer que o Corinthians não teve a oportunidade, teve essa com o Yuri Alberto. Porém, o atacante do Timão não teve competência para converter em gol. Bem diferente de Iago Pikachu, que com toda a competência marcou um golaço para abrir o placar. Bem diferente de um Tinga, que esteve com esse Fortaleza em uma Série C de Campeonato Brasileiro. Ele esteve nos piores, mas agora estará nos melhores momentos com o Leão do Psy. Com 2x0 no placar, o Fortaleza avança para a final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza está muito mais perto do seu sonho. Fortaleza que começou representando um estado, o Ceará. Depois passou a representar uma região, o Nordeste. Tanto que se torna o primeiro clube nordestino a chegar em uma final de competição continental na América do Sul. E como eu ia dizendo, Fortaleza vai representar um estado, uma região, vai representar o Brasil na final da Sul-Americana.